Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu sei que a mamãe esqueceu da filha dela Mas não esqueceu não Aí, um tampurelo vocês, gente Aí, ó, que é a sua mãe, tá bem? A minha mãe, Ju, no canal Minha irmã, gente, olha Que lindo Quarentão, quarentão Quarentei Bom dia, bom dia Família, linda Vocês viram aí, né? Ontem é a surpresinha Gente, muito feliz Tô aqui com pressa, olha Vou botar isso aqui, ó, quente na garrafa, né? Dois litros E eu boto aqui com toalha como compressa, né? Direto, é o que tá aliviando mais minhas dores E... Ai, família, tô feliz Olha, gente, tá aqui, meu ladinho na cama Ó Cortando a couve pro almoço Ó Pro almoço de hoje Ai, mamãezinha, gente Tô feliz Meu cunhado quer subir no cavalo, gente Olha lá Ele tá um pouquinho fora de forma A sua mãe falou que o cavalo vai abrir Quatro pernas Bata no meio da sua mãe Minhas meninas Minhas alegrias Olha lá Olha a bota O Mago arrumou a bota Ai, deu pra cima de calçar Se for calçou, olha lá Boiadeira 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 Corajosa, né? Tem favor de cavalo O tempo tá meio Engladinho Oi? Eu não Tenho medo de cavalo Olha o tempo, gente Dia 16 de junho Sexta-feira Meu Deus do céu Eu tenho um favor Olha, gente É a mudinha que eu ganhei Da Cris Nem mostrei pra vocês, eu acho É, pata de elefante Acho que é isso, né, Cris? Acho que é esse o nome Esqueço Olha Vou molhar elas Bonitinha Tem que botar uma parte maior Ou não Quer botar ela no chão Eu botei aqui, olha Minha Jade Mas eu tenho que tirar Porque Fica escondidinha Esse negócio é aqui E da minha vizinha, né, Alicia? Aí Tá pronta, né? Botei aqui fora Vou parar aqui pra ver Sofia subindo cavalo Jesus, Sofia Corajosa Olha lá, meu cunhado, gente Conseguiu subir A Zulara corre com medo Ei, Tietê Vai, Bruno Ei, Tietê O cavalo é bom, hein? É bomzinho Só que o foda é esse trote dele Ele é trote pesado Olha como tem que treinar o bicho a machado Mas mesmo, mas não Tá velho já Sai de trás, Sofia Sai de trás, Sofia Sai de trás, Sofia Vai não, Sofia Olha que bonitinha O amor da minha vida Fala oi Oi, bom dia Olha o que chegou pra mim Lá no Rio Olha Olha isso Olha isso Vamos ver o que é? Vamos Olha, gente Olha que lindo Olha que lindo Olha Olha Ah, que chique Ganhei da Nestlé Ó Recebido da Nestlé, gente Olha isso Ai, um calendário Da Nestlé Ai, que bonitinho Amei Olha isso, gente Toma em junho? Toma Mas tudo bem Ganhei, né Ó Ai, adorei Adorei Janeiro Fevereiro Gente, que legal, mãe Ai, porque a Ricold Vou lá Encosta aqui o seu lá E vou pra receita Entendeu? Aqui é de pão É de aveia com linhaça Aqui é de salada de Salada de folhas Com molho de iogurte Ó Essa aqui é estaganofe rápido Olha que legal Adorei Abril Ovo recheado de pudim Ih, olha isso aqui Novidade Olha que legal Maio Foi o que? Torta de calypso Torta de calypso com morango E junho Meu mês O que que é? Pé de moleque de chocolate Que legal Ó, adorei Ó Julho Chocolate quente e cremoso Agosto Feijoada Ó Meu almoço de hoje Setembro Bolo pelado com morango Outubro Ó Nescau Donut Novembro Tortinha colorida de ninho Dezembro Peru clássico Olha gente Eu amei o calendário Ó Obrigada Nestlé Tô chique Gente Ó Tô chique E o almoço Gente Olha isso Ó Feijãozinho Oi Olha O que eu queria comer Gente Tava vontade de comer Feijoadinha Que delícia De feijão bolatinho Ó Costelinha Lombo Arrozinho A gente não vivia com o meu dinheiro Couve Farofinha E aqui ó Mais feijão cozinhando E meu cunhado quer morar aqui Minha irmã não quer Quero do trabalho dela Tá aí o embate E a mãe quer vir E a mãe quer vir Ela trabalha lá Fixo E quer vir Quero do trabalho Meu cunhado quer morar aqui Ele gosta daqui Meu cunhado gosta da roça Minha mãe Falta trabalho Ai mãe É mole Mas ela não quer mãe Ela não quer sair do trabalho Não Gasta muito Sueli Você vai me desgastar na Sueli Segundo feijão Me virou aqui na panela Ó Todo mundo já almoçou Só eu e ela Que não almoçou Olha isso Que delícia Ai muito bom Mãezinha Almoço de mamãe Tudo de bom Família Feijãozinho fresquinho Feijoadinha Com couve Farofa Arrozinho Ai que delícia Que o Senhor abençoe Ó O lanchinho da tarde Um pastelzinho O Breno tá aqui fritando E a Larinha Tá ajudando ele Larinha né Larinha Tá ajudando o priminho Pastelzinho E o bolinho de ontem Vamos comer bolo hoje Delícia Família Vocês viram aí né Minha mãe chegou Minha irmã de surpresa Já estava deitada já Né Jamília gravou pra mim Sabe que eu gosto de gravar tudo né Já gravou Pegou a minha reação E muito importante Eles terem vindo pra cá Sabe Fiquei muito feliz Muito mesmo Gratidão ao Senhor E a eles Saíram do Rio de noite Pra vir pra cá Comidinha da sogra Feijão Com legume dentro Feijão branco Molato Feijão molato Quanto tempo Tá cansado Olha aí Cozinheira E a Jo só se deliciando Aqui ó Sofia lá Arrebentando a boca do balão Eu aqui com o prato aqui de peão Parece que eu trabalhei na obra É feijão Cobertália Batata Costelinha suína Né E tem abóbora também Feijão Feijão tá uma delícia Tá excelente Família Olha o meu estádio Não reparem Domingo por aqui Família Ontem Sábado Sábado de 17 Foi aniversário do Bruno E eu não gravei nada Porque Ontem eu não tava sem condição de gravar Ele gravou até um pouquinho Vocês viram agora aí Foi e gravou Do almoço Minha mãe fez E Poxa Tava ruim mesmo E Ontem à noite No sábado Fui na UPA de novo Mas foi diferente Medicamento Que foi Que foi efeito Não é mais Tá bem aliviada as dores Graças a Deus E tô aqui Tô mandando Ó Um pouquinho de leite Né Por causa de medicamento Então Aí minha irmã Cadinha Minha irmã veio Né Na quinta-feira Que ela veio Em um ministério Aí a gente tá feira Ela arrumou tudo pra minha casa Ela arrumou o banheiro Arrumou tudo Minha mãe na cozinha E ela foi embora Ela foi embora Nesta feira de noite Que ela trabalha Né Dia sem dia não Aí trabalha o sábado Aí hoje domingo Tá de folga Ela veio Chegou aqui de manhã agora Né E vai embora Com minha mãe mais tarde Aí a mãe tava cozinha Cozinhando E ela arrumando tudo Olha Minha mãe e minha irmã Foi Antes que Deus me viou Esse final de semana Graças a Deus Aí tô aqui Né Não gravei muito pra vocês Perdão Tá Vou mostrar pra vocês agora Um almoço Minha mãe eu fiz aqui No domingo Daqui a pouco elas vão embora Já Né Porque minha irmã trabalha Minha irmã Tudo de bom gente Tudo de bom Ai eu amo Olha a irmãzinha fez Salsichinha com molhinho Refri Lanchinho da tarde Com pãozinho de sal Ó a Fifica Fifica Tá aí ó Pãozinho Larinha Ó Nora Nora Daí Irmã E lá fora Tá lá eles Na pipa Ó Estão no pipa Sueli Fala oi Sua suquete Minha mãezinha linda Vai embora daqui a pouco Né Quero cafezinho Pão com cafezinho Tchau com Deus Gente Não chegou agora do culto Eu não fui né Porque fiquei de repouso em casa né Por causa da coluna Então tô bem assim Dando umas aceleradas né Aí Olha que bonitinho Que ganhei gente Abri aqui Olha Cafeuzinho Presente bonito Olha que lindo gente Xicrinha Ai linda Amarela que eu gosto né E azul Que é pro Bruno Uma talbinha Tá vendo Uma talbinha de De carne né Só que Olha Decorativa Durando a xicrinha Vou abrir depois aqui o saco Vou mostrar pra vocês melhor Por dentro Olha que lindo Gente Que gracinha Eu apaixonei Eu amei 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 Olha gente Olha isso Cara Ela é demais Ela é demais Tem cartinha Olha isso Que coisa mais linda Meu Deus Olha Gente Vou ler aqui Um dia nasceu Uma menina Que não era tão loira assim Mais sorriso E esse coração Cheio de açúcar Sim Você é muito especial Por isso Não permita Receber nada menos Você é aquela Mulher Com sorriso de menina Que me conquistou Rapidão Mesmo Me achando metida Mas logo Veio o primeiro engano Será Que você descobriu quem é? Sim Sim Eu mesma Aquela que sempre reclama Das fotos Mas hoje Que ele está aí Mesmo Atrasada Para lhe dar Aquele abraço E tirar Uma foto linda Para guardar No tempo Te amo Feliz aniversário E E o exótico De lágrima Tá E já não lê E levanta a cabeça Para não cair Minha blogueirinha Gente Meu Deus do céu Com todo o amor Da sua irmã Fátima Gente Olha isso Meu Deus Ai que lindo Gente Eu estou apaixonada Apaixonada Sério Eu Ai muito feliz Eu gravei vídeo com ela Na casa dela Mostrei para vocês Ela já Né É uma amiga Que Deus me deu Né Ela é uma Presente de Deus É um presente dos céus Sério gente É uma pessoa assim Surreal Uma mãe Uma discipuladora Uma conselheira Uma pastora Uma amiga Ela é sabe Aquela que te dá direção Te aconselha Que ora por você Ora com você Entra na batalha junto Na guerra junto Ela é especial demais E Eu amei muito Me fez chorar Me fez chorar E aqui ó Tem mais Ela botou assim É Deixa eu ver se foca Para vocês verem Tá ruim de focar aqui Mas tá aqui ó Só vai Com medo Sem medo Acompanhada Sozinha Planejada No escuro No escuro Rápido Rápido Devagar Só vai Gente Que amor Eu amei Demais Não esperava por isso Alegro minha noite Você alegria meu coração Né Nessa noite De domingo Te amo demais Minha querida Te amo Muito E muito obrigada Pelo carinho Muito 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 obrigada Pelo carinho Estou assim Apaixonada Né E Nossa Essa cartinha aqui Meu Deus Vou guardar ela Para sempre No meu coração Na minha memória E comigo Te amo Família Segunda-feira por aqui Estou fazendo um vídeo com vocês Minha mãe foi embora Né Vocês viram aí Embora ontem Domingo Mas estou com saudade Mas foi de grande valia Ela aqui comigo Esse final de semana Minha irmã também E foi bênção Gratidão a Deus Por tudo Sempre Pelo seu cuidado Né E Uma semana nova Se iniciando hoje E quero declarar Uma semana de vitórias De bênção Uma semana de realização De sonhos Uma semana de cura Tá Uma semana de alegrias Da minha família Na minha vida No meu lar E na sua vida Sua família E no seu lar Em nome de Jesus Tá bom Muito obrigada Por me acompanhar Se abençoe vocês Sempre Beijos E até o próximo vlog Tchau Tchau Tchau